Fala meus amigos pitaqueiros, aqui é o Brunini, pra quem não me conhece do canal Brunini e essa semana aqui eu vim trazer pra vocês a Copa do Nordeste, hein? Teremos apenas dois jogos, isso mesmo, dois jogos, infelizmente a gente vai ter que quebrar a cabeça aí pra montar um time bom pra vocês aí Bom, vamos lá, vou falar os confrontos aqui da semana que fecha o mercado já no sábado, hein? Dá tempo de escalar direitinho o time O Bahia que tá no grupo B, tá em quarto lugar, vai catar o Sampaio Correia que tá em terceiro lugar no grupo A, se bem que o Sampaio Correia tá na melhor posição, mas jogar fora de casa contra o Bahia não é fácil Aí esse jogo aqui é um pouco mais equilibrado Outro confronto também, que é o último da rodada, que são apenas dois O Sport Recife do grupo A tá em quarto lugar, vai catar o Botafogo da Paraíba que tá em oitavo lugar, com apenas cinco pontos, tá no grupo B Aí pode ser que o Sport Recife seja um pouquinho ligeiramente favorito, né? Então a gente vai ter que quebrar a cabeça aqui pra achar algumas peças, né? Porque com apenas dois jogos fica um pouco meio difícil assim pra escalar Mas como eu sempre trago pra vocês aí a Copa do Nordeste não vou deixar de fora também essa rodada Mas mesmo assim eu separei alguns jogadores bons Vamos ver se também dá tudo certo, né? Contar com a sorte também Claro que tanto o Bahia jogando em casa, o Sport Recife são os grandes favoritos pra ganhar o jogo Agora pra segurar o SG, fico meio com o pé atrás Pode ser que o Sport Recife contra o Botafogo da Paraíba Porque o Sampaio correr até em terceiro lugar tem um bom time, tá bom? Então, ó, quem não conhece o Rei do Pitaco tá aqui na descrição do vídeo Vocês clicando vão entrar diretamente no jogo Tem, ó, vários campeonatos rolando aí Copa do Brasil também já começou hoje Então, ó, agora em breve também tem libertadores O que não vai faltar é campeonato, europeu também Tá bom? Também deixa o like, Maroto, pro Brunini E não se esqueça de inscrever no canal Então bora lá montar o time aqui da Copa do Nordeste Que a gente, ó, vamos quebrar a cabeça um pouquinho aqui Bora lá, meus amigos pitaqueiros Agora é a Copa do Nordeste, infelizmente Como eu falei pra vocês, nós teremos apenas dois jogos Vamos tentar fazer uma escalação boa aqui, né? Porque é difícil, né? Quando tem dois jogos a gente acertar em cheio assim Mas vamos lá, né? Temos aqui o Bahia e o Sampaio Correia Ambos estão no meio da tabela Um tá no grupo A e o outro tá no grupo B Jogo bem equilibrado também Temos o Sport que tá em quarto lugar Vai pegar o Botafogo que tá em último lugar do grupo B Então aí o Sport também é, acho que é o favorito Tanto o Bahia jogando em casa, o Sport Recife Eu acho que nesse jogo aqui são os favoritos da rodada Ó o homem aqui, Rodalega Aqui vai ser a nossa primeira opção Não tem como deixar de fora o Rodalega Temos também o Rodrigão do Sport O Pimentinha, pra quem quer diferenciar Às vezes o Brunini já colocou ele aqui Algumas vezes aqui na Copa do Nordeste Foi bem uma vez só, no resto não foi Então praticamente a gente vai deixar o Pimentinha de lado aqui Um jogador rápido, né, pra contra-ataque Temos também o Janderson, né, do Sport Recife Adilson Bahia Pra quem não for apostar em jogadores da defesa de esporte Dá pra colocar o nosso Adilson Bahia Pra diferenciar Temos o Raio Nascimento também Com certeza nós vamos dobrar, né Repoeste também por falta de opção aqui, né, pessoal Mas o Raio Nascimento também é uma boa Já mitou junto com o Rodalega e rodadas passadas aí Vamos colocar aqui os prováveis É que por enquanto... Deixa eu ver, ó Se bem que nós não temos muitas opções aqui, hein Temos também o... O Gabriel Poveda Olha a média dele 16.65 Hum... Será que vai ser a nossa terceira opção aqui? A gente tem que aproveitar o momento do jogador Eu nunca vi um jogador com uma média dessa 16.65 Eu tava na dúvida entre ele e o... E o Rodrigão aqui Mas eu vou dar chance aqui pra esse Gabriel aqui Vamos ver se o Gabriel aqui vai imitar dessa vez Nessa rodada aí Que o Sampaio Correia meteu 3x0 no Floresta, hein Deve ser por causa disso aí que a média dele subiu Deve ter feito alguns gols aí Mas pra gente diferenciar pelo menos assim Como é, são dois jogos apenas Bora lá Bom, na Minuca temos o Héctor Felipe É um cara que arma mais o jogo Já teve passagem pelo São Paulo, pelo Cruzeiro Um jogador mais... Assim, como que é? Mais pensador Não é um cara de velocidade Mas tem o chute também A bola parada ao seu favor aí O Cássio, eles também Do Sampaio Correia tem o Ferreira Temos o William Oliveira aqui do Esporte Recife O Leilson, daqui do Botafogo da Paraíba, hein A média dele é 7.45 Também vale colocar sim Vamos lá Tem o Patrick De Luca, né Jogou bem na época de alguns jogos do Brasileiro Tem o Soares aqui do Sampaio Correia E o Marco Antônio também É outro jogador de estilo Everton Felipe Jogador que mais cadência o jogo aí Se não me engano foi rivado pelo São Paulo E vai ser também a minha segunda opção aqui O nosso bravo Marco Antônio Temos o papo no Botafogo da Paraíba Mas eu fico com receio de colocar jogadores Tanto do Botafogo da Paraíba Que eu quero colocar a zaga Alguns do Esporte Ou até o time inteiro, hein Porque aqui eu vou querer A gente vai ter que arriscar Infelizmente, como são poucos jogos Eu quero escolher uma defesa Pra gente dobrar inteira aí Pra ver se vai dar certo Bom, então a gente não vai colocar o jogador Infelizmente do Botafogo Mas pra quem quer diferenciar Vale colocar assim Que a média deles são muito boas aqui Melhor do que muitos jogadores de nome aqui Tanto com o Everton Felipe, né O próprio Willian Oliveira E o Patrick De Luca Que a média é negativa aqui Mas a gente vai colocar o Everton Felipe aqui Pra já fechar a nossa trinca aqui Na Meiuca Peraí, vamos colocar aqui Everton Felipe Ah, ainda falta mais um Hum, vou colocar então O Soares do Sampaio Correia Vai querer dar uma assistência aí Pro Gabriel Vamos ver, né Vamos ver Agora sim, a zaga inteira Eu vou ter que escolher apenas um time E eu escolhi o time do Esporte Recife Que o Botafogo da Paraíba É o último colocado do grupo Claro que também pode fazer gol Mas como a gente vai ter que arriscar Eu vou escolher o Esporte Que o Sampaio Correia e o Bahia Se eu não me engano Acho que o Sampaio Correia Tá até na frente do Bahia Não sei se tá no grupo A ou no B Na pontuação geral assim Então é meu jogo bem perigoso Também pro Bahia Claro que o Bahia é favorito, né Vamos ver também se eles vão jogar com os titulares Se você vai poupar alguns jogadores, né Bom, vamos lá O Sander Que todo mundo já conhece, né Na época do Cartola Ele faz muito O cara é fera Rouba bastante bola, meu Então a média dele é 6.80 É o rei do desarme Sander é o cara aqui Temos também o Everton, né Que vai ser também a nossa dobradinha Pra vocês verem pra diferenciar Tem, ó O Luciano Juba Agora que eu vi a média dele é até melhor Bom, a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar o Luciano Juba E na reserva a gente coloca o Everton, né Caso um não joga O outro já entra automaticamente no lugar dele aqui, ó Vamos de Everton Já do Esporte já tem Vamos adiantar, né Na zaga Temos o Sabinão da Massa Sabino quando bate peixe Deve ser o mesmo Sabino, né O zagueiro que tava no Santos Depois que ele voltou pro Esporte Temos o Rafael Thier Também Que ex-Grêmio, né Na época jogou no Grêmio E o Luiz Otávio Um jogador alto Bom na bola aérea E tanto o Inácio também Que veio da Chapecoense Aí do Bahia Pra diferenciar Na zaga Hum, meio complicado Mas como eu coloquei também Rodalega e o Rai Não vou colocar nenhum Nem de Botafogo E nem também Do Sampaio Correio Então nós vamos colocar, né O Sabino Sabino da Massa E o Rafael Thier Aqui, ó Vamos colocar aqui o Rafael Thier Opa Vou colocar aqui pra não ficar aqui O goleiro assim Aí daria até pra colocar O Danilo Fernandes Ou o Maílson Mas eu vou colocar o Maílson Que a gente também já acompanhou, né Os torcedores do esporte Também gostam do Maílson Tá representando bem No lugar do Magrão Então aqui o Maílson Vai ser nosso goleiro Mas também o Danilo Fernandes Também Não sei porque a média dele Tá tão baixa aqui Porque é um grande goleiro aí Desde a época do Brasileirão Que ele pega bem aí Treinador também O Eguto Ferreira Ou o Gustavo Florentin Mas como a gente tem mais jogadores Do esporte A gente vai colocar O Gustavo Florentin Também Claro que o Gustavo Ferreira É uma boa opção Agora sim o goleiro Dá pra gente colocar O Danilo Fernandes, né Na zaga A gente vai ter que colocar O Luiz Otávio Aqui do Bahia Jogador alto Mas tem o Inácio também Ah, vou colocar o Inácio Pela média dele também Outro jogador Que costumava fazer Uns golzinhos Na Chapecoense A pena que o Chapecoense Caiu na época, né Mas o time era bem ruim Bom, agora sim É aqui na Meiuca Na Meiuca Vai, vamos colocar Esse Leilson aqui Vai, vai que ele joga aí Eu sei que eu coloquei A defesa do esporte Mas pra diferenciar aí Vamos colocar o Leilson Aqui, hein No ataque No ataque sim Dá pra colocar o Rodrigão Ou o nosso bravo Jaderson Eu vou colocar o Rodrigão Aqui Vamos ver se ele Na Copa do Nordeste Se ele vai estrear Metendo o gol pra gente Então o time ficou assim Pessoal Rodaleg Rai Dois do Bahia E nossa aposta É o Gabriel Poveda Poveda, né Poveda Do Sampaio Correia, hein A média dele é 16 Olha Nunca vi um jogador Com essa média, hein E na Meiuca Marco Antônio E a Bertão Felipe Que são dois jogadores Mais pra cadencia Ao meio campo E o nosso bravo Soares Do Sampaio Correia Também é outra aposta Aí do canal E a defesa inteira Do esporte Sander Luciano Juba Sabino E Rafael Thierry No gol maior Os treinadores Gustavo Florentini Então apenas dois jogos O time ficou assim Espero que vocês tenham gostado Aí Que Tentei fazer o melhor possível Pra ajudar vocês Aí, tá bom Então um abraço a todos Aí Vem comigo